E aí Aqui é o quê? O que é o quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou sentindo Não, não é? Não, não é? Não, não é? Selamat pagi para Pengemar Mobil Detsuijian Seribu Dimanapun que vocês estão. Até mais com nós, né, Bu? Di canal-nya Mohamadiris Effendi Hoje em dia já chegamos em Kota Kediri Tidak ada CFD Tidak ada CFD Hari ini karena hujan Nah ini lanjut Perjalanan santai seperti biasanya Menggunakan mobil Detsuijian Seribu Tahun 1984 Medjuri Super Tank Yang hari ini kita coba, Bu, jalan-jalan ya Menelusuri Kota Kediri di pagi hari Ini diguyur gerimis hujan Yang dari Kemarin malem Sampai pagi ini Masih berlanjut hujannya Tapi Alhamdulillah Masih aman Ditemenin oleh si bocil yang ada di belakang Cil Aman ya? Oke, seperti apa yang seruannya Yuk Jalan-jalan santai Dan simak videonya sampai habis Ikali Rekrase Selamat menikmati Lepas Atas Jalan-jalan Lepas Jalan-jalan Vamos lá. 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 o 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